oi tropinha lançado em um novo evento aí do 15º aniversário aqui da NUG lançou uma missão aparentemente aí pelo que tô vendo aqui uma pedra mais 12 e a gente tem que tá fazendo uma missão vamos tá iniciando ela aqui pra ver o que é que a gente ganha é chegada a hora de despertar os dragões quando surgir quando surgirá o escolhido os dragões tá beleza eles não parecem de verdade são tal e tal vamos lá beleza próximo vamos adiantar para o vídeo não ficar muito longo beleza mandado para aqui outra missão ali são e vamos estar adiantando para não o vídeo não ficar longo poderia tá fazendo em live mas cara já tem tanta coisa para a gente tá fazendo aqui dá para a gente fazer os vídeos aqui sem contar que parece que uma porcentagem que o pessoal conversando ali a 33% já então pode ser que não fez nada pode ser que não ganhe né ou se completar todo mundo ganha talvez possa ser que seja assim também só isso é se for só conversar de boa né pode ser que no final tem que matar um boi alguma coisa assim aparentemente é só conversar né e falar com todos os anciões e o andar ele tá indo junto aí ó eu tô vendo o pessoal falando aí o mais 12 em será ouvi dando mais 12 não creio não o carlinho é possível que vai dar umas 12 mesmo a galera vai ser a mãe e são bem-sucedida sendo pouco ele aqui aparentemente a primeira missão todo dia tem que fazer uma missão parece ou uma porcentagem ali para liberar a próxima conforme tava alguém comentando ali no chat logo no global lá tava 33 por cento e tal tem que falar com todos os anciões misericórdia em Aos 9 anciões Seria 9, estou vendo 9 ali Tinha alguma coisa ali embaixo Para mim pegar ainda Minha obrigação É 3 dias Para finalizar Despertar Não sei se deu tudo ok Vamos pegar a missão que está nele de novo Tem 3 missões Nele também Eita nóis Eu vou Tem outra aqui 3 missões para fazer Beleza Vamos ver a primeira aqui Pegar por ordem Lá embaixo Bom que tem Hoje tem esse tele Antes não tinha Seria um sofrimento ali Para chegar lá embaixo Hoje Tem esse tele Que é cheio de bola E ancião das tormentas Para fazer as diárias Do novo evento 36% já para liberar o próximo Quem terminou as diárias Já pode pegar a recompensa No pergaminho Do dia 1 Aparentemente tem que fazer O que não fazer Vai Sobrar Um dragão ali já Para matar isso É só coletar Beleza Já foi Tem algum emissário aqui E lá nele De novo Não entendi não Pera aí Ali não tem ninguém Vem que o pessoal Fica em cima do emissário Cara Não sei para que Poucozinho Meio retardado A necessidade De ficar em cima Do NPC Até atrapalha Vamos lá Agente Celestial Já é outra missão Aqui Ele acha que está Num inventário Dragão Ah Na parede Usar o dragão Aqui na parede Tropinha Ainda Aí Ó Mesmo foi Aí ó Foi Então quando você Ser teletransportado Chega aqui ó Beleza Agora vai lá De novo E aquela velha Conversinha Novamente Agora dragão de aurora Outro dragão Vamos lá E nisso A gente já vai ganhando As recompensas Ali ó Dragão de aurora Seria aonde Lá em cima Quatro Aqui Dragão de aurora Dragão de aurora É um passeio de dragão 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 Aquele de novo Se você quiser No que quiser Clicar nele Clica na missão Que a missão Automaticamente Ó Clica ó Tá vendo Se não conseguir Tá pegando O ranja Do Eu do dragão Ó Beleza Fecho aqui Negocinho aqui ó Ajeitar isso aqui Mais na tela Ó Quase recompensa aqui Sete dias Seria o que Você receberá A roupa do dragão Olha A roupa do dragão Masculina Feminina Sete dias Acho que Primeiro dia Já completou Segundo dia Que seria Amanhã Vai criar Registro Registrado Então pelo jeito Tropinho Acabou né Só isso mesmo Agente celestial Agente celestial O que Apareceu essa quest Aqui Vamos aproveitar E fazer logo isso Não sei nem se faz Parte do Da missão Mas vamos ver Agente celestial Aqui Tropinho Vamos abrir Essas cartas Ver se tem alguma S Ou se é tudo É isso aqui Não Só clicar na missão Que ele vai Para a gente Tem uma missão Vai dar ok Para nós Coisa boa Merda Pensando que ia ganhar Alguma coisa Ah tem outra missão Nele São Ele o que É para tão galera Aqui foi algum evento Hein Vamos investigar Alguma coisa Nós ligamos aqui É um muleto Isso aqui Vamos ler Isso aqui Cristal feito Af Cristal feito De escamas Do dragão Colete nove Cristais De escamas Af É Baú Da sessão Do dragão É Não Colete nove Cristais De escamas De dragão Para abrir O baú Da sessão Do dragão Observação Complete a série Da missão Do presente Da sessão Do dragão Na celestial O tal dragão Para obter Cristais De escamas Do dragão É Baús Então completamos Já Então esse aí Foi o videozinho Mostrando aí Como é que faz a missão Então não fica de fora E Gol gol aí Tentar ganhar um mais doze Precisa de Conseguir nove cristais Então fica por aqui Se Deus quiser As dezoito horas Estar ali coladinho No Perfect World Forte abraço a todos Fui E até a próxima